Meu nome é Jorge de Arias, eu sou boxeador profissional já há 25 anos. Sou peso pesado, peso em torno de 103, 102, 103 quilos. Me mantive campeão brasileiro por 18 anos. A gente, quando eu falo a gente, é eu e a minha esposa, a Carla. A gente foi estudar, fizemos uma faculdade, uma pós-graduação e a gente já está apto a treinar outros esportistas. O boxe é um esporte de contato, machuca, machuca, é agressivo, é agressivo. Mas existem regras, então eu não trabalho como eu vou lutar com você, eu vou quebrar a tua cara. Eu penso que eu tenho que pontuar e para pontuar, óbvio, eu tenho que acertar seu rosto, eu tenho que acertar seu fígado, seu baço, mas eu não vejo isso como uma agressividade. É um esporte, eu tenho que tocá-lo, eu tenho que acertar o golpe em você. E óbvio que o nocaute é uma consequência de um golpe bem colocado. Você pode ver que quando termina a luta a gente se abraça e o cara é tranquilo, o cara é legal, mas a gente tem que fazer um teatro, que está bravo, que voa, mas é para desestabilizar o adversário emocionalmente. Se ele se abalar emocionalmente, eu tenho já meio caminho andado para vencer a luta. Eu vinha de 20 lutas invicto, campeão paulista brasileiro, sul-americano, então eu estava muito bem. Eu estava me sentindo o rei da cocada preta, né? Eu estava feliz, eu achava legal isso. E aí você vai fazer uma defesa do título e eu acabei tomando um contra-golpe no oitavo round e tomei o nocaute. Aí você fala, qual é a sensação? Eu não sei te dizer, porque quando eu acordei eu estava no vestiário. Só que assim, você levanta, me ajudaram a levantar, eu vi no vídeo depois, mas eu não lembro. Eu só lembro o que aconteceu quando eu liguei o chuveiro para tomar banho, que a água bateu na cabeça. Aí eu falei, eu perdi a luta? Aí perdeu. Nocaute? Nocaute. Você não vê nada, não sabe de nada. Fiz os exames, passamos, está tudo em ordem, tudo tranquilo. Depois você vê no vídeo e aí vai trabalhar os erros e aí vai para uma próxima luta, volta a treinar e volta a cuidar da defesa para não tomar uma outra mão dessa e as coisas vão prosseguindo naturalmente. Então a minha cabeça, meu pai formou ela até essa derrota no profissional, a ficar com uma mentalidade tão forte que a hora que aconteceu essa primeira derrota, está indo para título mundial, de não, vamos levantar cedo no dia seguinte, vamos voltar a treinar, eu e toda a equipe, todo mundo apoiando, e treina, 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 treina e vamos fazer uma primeira luta após essa derrota e tenho que usar as técnicas que são treinadas diariamente, colocar em prática que vai dar tudo certo. E aí deu. Aí eu voltei a vencer novamente e tal e vamos seguindo, não tem jeito. Eu falo que foi 21 anos de carreira com ele porque ele faleceu, vai fazer 4 anos já e essa perda foi irreparável e aí a minha esposa que já cuidava da parte de auxiliar o meu pai se tornou uma técnica e eu acredito que a única técnica mulher no Brasil de um peso pesado. Quando meu pai faleceu, a turma achou que eu ia parar de lutar, teve essa transição, eu também não sabia se eu conseguiria continuar ou não e tal. Aí eu tive o apoio da Carla em falar para mim, não, por que não continuar? Seu pai jamais deixaria que você desistisse assim. E aí eu decidi fazer uma luta já aqui no Brasil para retomar as atividades e essa primeira luta aqui no Brasil foi bem complicada. sem a presença do meu pai, eu me senti muito sozinho, mesmo a Carla estando comigo, a minha filha que está sempre acompanhando, mas não estava o véio lá, porque o véio é que era o pivô de tudo, né? Na hora ali, no momento da luta, a gente tem que procurar não pensar, porque se você pensar no que aconteceu de não ter a presença, no meu caso, do meu técnico, do meu pai ali para me passar as informações, você vai se abalando, vai se abalando e aí você não consegue se desenvolver na luta. Mas te garanto que depois que acabou a luta, eu consegui vencer por nocaute essa luta, aí eu caí em choro. Eu, a família, a equipe, foi bem complicado, é uma experiência que depois é mais fácil de te contar, mas assim que eu não desejaria que ninguém passasse, não. E meu rendimento caiu um pouquinho depois que meu pai faleceu, porque eu vinha numa progressão, numa ascensão bem bacana, acertando algumas falhas, e a cada luta, o meu pai lá de baixo podia ter 20 mil pessoas no ginásio, como já aconteceu em lutas na Inglaterra, na Alemanha, e eu consegui escutar meu pai. E ele lá de baixo, jabeia, jabeia, jogar o jab, e eu consegui ouvir. Então tinha um sincronismo, uma sintonia quase que perfeita. E eu não tenho mais isso. E a Carla se esforça muito, mas eu ainda não consigo ouvi-la. Eu acho que demanda de um tempo, assim, absurdo. E eu me sinto muito sozinho nas lutas. Mas, então, meu rendimento caiu um pouquinho. Se eu resolver voltar ou continuar lutando, eu vou ter que passar por mais essa barreira, de voltar a crescer durante as lutas. E eu vou ter que passar por mais essa barreira.